Fala pessoal, eu sou o Manny e sejam bem-vindos a mais um episódio da minha série de Minecraft no Windows 10 E seguinte galera, tá curtindo a série e não esquece de deixar o seu like, beleza? Vamos dormir porque já tá ficando noite, cara E se você não assistiu o episódio anterior, é o primeiro link aqui na descrição Não, na verdade não é o primeiro link na descrição Porque o primeiro link na descrição é a minha loja Minha loja de smartphones E olha só galera, se vocês estão querendo um smartphone, tem o X1 Lite, tá? Neflus X1 Lite, que é o smartphone da garotada Um ótimo custo-benefício e ainda com desconto aqui exclusivo do canal Então peçam para os seus pais darem uma olhada na minha loja, tá? O primeiro link na descrição pra vocês ganharem este smartphone Neflus X1 Lite É de Natal galera, muito, muito em conta Peço para os seus pais entrarem na loja e verem o preço e avaliarem o telefone E se eles gostarem, vocês também, vocês poderão comprá-lo, né? E vale muito a pena Beleza? Muito bem galera, continuando aqui então a nossa série O que vamos estar fazendo neste episódio Só deixa eu pegar terra aqui até a pá quebrar Boa Eu vou plantar algumas coisas porque eu não tinha feito isso ainda E neste episódio aqui eu pretendo começar a minha casa galera Vou começá-la E... Eu tô com uma ideia muito boa aqui, vai ficar muito legal essa casa Casa no estilo moderna A gente vai usar o concreto branco E... Também... Deixa eu pensar É, primeiramente o concreto branco só Mas vai ficar muito legal galera Vocês vão curtir demais Ainda mais que na praia, tipo O formato dela vai combinar muito Inclusive eu já fiz o tutorial dela no criativo aqui no canal Só que eu não sei o link Porque faz muito tempo que eu fiz Então... Acho que eu não tenho mais o link Mas... É... Vocês vão ver aqui que vai ficar muito show Muito bem galera Tô arrumadinho aqui Vou fazer uma plantação Porque a gente precisa multiplicar isso daqui Senão a gente vai ficar sem comida daqui a pouco Boa Dois canteiros de cada Agora vai ter que ser três de... De cenouras O resto tudo de batata Até porque a gente não tem muita batata então Pra plantar né Então vai o que tem aqui mesmo Boa, boa e boa Aqui, ótimo E galera Eu acabei esquecendo de trazer Ou eu trouxe A farm de galinhas lá Acho que eu trouxe Trouxe os funis e tudo mais Pra cá Não consigo me lembrar Mas acho que eu trouxe É bem provável que sim Muito bem O que nós vamos começar fazendo galera A gente precisa de madeira Aqui nós temos madeira e tábua A porta E o concreto Boa Maravilha Vamos começar a nossa casa Vocês vão ver que é bem fácil de fazer Eu acho que vou fazê-la Acho que aqui em cima Será que aqui em cima é melhor? Ou aqui em cima é da hora? Só que eu preciso de outra pá Pra terminar De Tirar aquela terra ali Que tá um pouco estranha A gente tem que fazer uma pá aqui De diamante Ah tá Eu não tenho diamante Maravilha Vamos fazer uma pá De ferro Eu não sei porque Essa espada de ferro tá aqui comigo Eu acho que é Olha eu peguei outro ferro ali Sem querer Tá boa Agora eu acho que eu vou conseguir Beleza galera Terminado aqui Bom O que a gente vai fazer? Eu vou colocar aqui Uma Duas Três Quatro Agora outro pilar aqui Ué Boa Com quatro também Na parte de trás aqui Vamos colocar as tábuas Fala certo Ficou lá em cima Já era agora Desse jeito Aqui eu precisava de Poxa Eu precisava de outro bloco Cara Um bloco de Bom Agora já era Deixa assim Eita Ele é lá atrás Vou colocar pro lado de dentro Eu precisava de pedra Deixa eu lá Buscar pedra Porque é este bloco Que a gente precisa Maravilha Eu não tenho Então Já que eu não tenho Eu vou utilizar O pedregulho Boa Pra gente criar depois o caminho De pedregulho Aqui Ok Olha aí Mais ou menos pronto já Agora aqui no jogo Nós vamos estar Um Dois Três Quatro Cinco E seis Aqui nós vamos fazer duplo Duas Três Quatro Trago pra cá Agora Uma Duas Três Quatro E boa Continuando Agora nós vamos Lá pra cima E é por aqui Que a gente vai continuar Galera Boa Temos que passar isso daqui Até Chegarmos Aqui Alinhamos E passamos Outro bloco Pra fora E agora a gente Puxa Pra cá Até passar Um bloco Também Beleza Agora eu vou contar Aqui Um Dois Três Quatro Eita Eu acho que foram Quatro Se eu não me engano Ei Quebrei errado ainda Boa E eu vou preencher Até lá Boa Aí nós temos Aqui divisão Dos andares Ótimo Muito bem Ah Outro detalhe Importante É Não tá certo Não deixa eu ver É tá certo É aqui ó Duplo Boa Olha aí galera Como que está ficando O país daqui não existe Agora Eu vou pegar novamente Isso daqui Cadê a divisão Ué Ah tá certo Beleza Deixa eu ver aqui Aparentemente tá certo Agora aqui Um Dois Três Quatro Eu vou trazer pra cá Até Eu Conseguir juntar Pra cá Boa E aqui Eu vou No terceiro No segundo Um não É no segundo Eu vou contar Um Dois Três Quatro E cinco Um Opa Acho que eu vou colocar no último É melhor Um Dois Três Quatro E cinco E a gente liga Vocês vão ver Depois que vai ficar muito legal Agora a gente precisa ir dormir Porque já tem creeper Estou voando aí em volta Cara Tem que ser rápido Fala sério Bora 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 Quase lá galera Aí Muito bem Feito isso Agora vou fazer assim Vou passar mais uma vez Opa Bloco Diferente Bloco Diferente Isso aqui é quartzo E aqui é o concreto Tá Lembrava que eu tinha quartzo Cara Mas tudo bem As tábuas aqui Boa E Boa Aqui eu posso fechar tudo com o concreto branco Você estiver fazendo aí Faça a mesma coisa Legal Com as tábuas A gente pode criar também A divisão dos andares Aqui E por aqui Eu fecho mais um Boa Pra cá galera Eu vou passar mais um Por baixo também Até a gente chegar aqui Opa Opa Aqui já será O concreto branco Boa Inclusive aqui Eu acho que aqui também fica melhor com o concreto branco Mas somente as outras partes a gente usa as tábuas Faz mais sentido Boa Tá Aqui eu vou deixar uma porta Depois eu coloco Agora aqui E aqui Nós vamos criar duas janelas Perfeitamente perfeito Já era Falou Falou Zumbizinho E aqui galera Nenhuma janela Beleza Eu vou pegar outro pedregulho Pra gente colocar lá Na parte da porta Acho que esse aqui já será o cent Eu acho Pelo menos Vamos ver se é verdade Boa E boa Deu certo Boa Nós precisamos agora de vidro É Realmente Muito vidro Eu acho que eu não tenho É de fato eu não tenho E também não vou pegar areia agora Bom galera Nós vamos subir lá em cima Se bem que lá em cima Não tem muito o que fazer A não ser pra cá É pra cá tem bastante coisa Só que Tem um porém Eu não posso trabalhar ali Porque eu só tenho quartos E eu preciso de concreto branco Então Isso significa que Eu vou continuar no próximo episódio Galera Muito obrigado por ter assistido No próximo episódio Continua Não se esqueça galera De deixar o seu like Se inscrever no canal Se ainda não for inscrito E compartilhar com seus amigos Beleza Muito bem Então Muito obrigado por ter assistido E até lá galera Valeu E falou Olha só Que da hora Que tá ficando aqui As nossas Construções Valeu E falou Tamo junto Tchau tchau Tchau